Esse beijo na tua boca tem sabor de fruta fresca O toque dos teus lábios não sai da minha cabeça Esse beijo com que sonho quando a brisa me refresca Que me leva até o céu e a terra me regressa Você é minha alma, reza e reza, mas sei que não tenho cura A lembrança do teu beijo quase me leva à loucura Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Você é minha prometida, a menina dos meus olhos Quem adora essa minha vida, quer fugir da os meus medos A mais linda das mulheres, a mais bela dentre as flores A fortuna que eu espero num arco-íris e cores Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo E que digam nos jornais que eu te quero de verdade Nas rádios e nas novelas, em toda parte da cidade Vai estar no outdoor, como você não há nenhuma Que digam em toda a China, que digam até na lua Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Guarare, 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 guarare Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Tá no meu paladar, tá no meu olhar olhando Teu amor, meu amor, fica latejando em mim Tá no meu coração, na luz do luar, luando Fui me entregando, dessa vez me pegou Quando não estou legal, se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você, mais uns duzentos anos Vem pra cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do teu e a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não estou legal, se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você, mais uns duzentos anos Vem pra cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do teu e a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Amor que não tem fim O que é isso?